O que acontece se o cliente desistir da compra se você já vendeu por dropshipping? A partir de quanto que o Mercado Livre vai exigir que você mude para a CNPJ? E a nota fiscal? Com qual valor que essa nota vai se você vendeu por um preço e o seu fornecedor está vendendo por outro? Nesse vídeo de hoje eu vou responder para você essas e outras perguntas que muita gente me faz referente a dropshipping nacional. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Rodrigo Vitorino, do portal de membros Clube Sua Meta. O link está aqui na descrição, é a nossa escola de aprendizado. Lá você aprende do zero como começar a trabalhar pela internet. Sou o dono da loja virtual Lucadam também e nós não somos fornecedores, tá bom? Muita gente me pergunta sobre isso. Nós temos um programa de afiliado na nossa loja, mas nós não somos fornecedores. Bom, vamos lá. Se você não baixou o meu e-book grátis também, o link desse e-book aqui está aqui abaixo. Você clica nesse link. Nesse e-book aqui eu estou explicando para você como você pode criar fontes de renda através da internet, começando absolutamente do zero. Então primeiro eu vou responder essa pergunta aqui do Fernando. Rodrigo, boa noite. O que acontece quando o cliente desiste da compra e pede devolução do dinheiro se a venda foi por dropshipping? Olha só, você anunciou um produto lá por dropshipping. Primeiro eu vou explicar rapidamente o que é o dropshipping. Talvez você é novo por aqui. Dropshipping é quando você não tem nenhum produto no seu estoque. Então você pode trabalhar com o seu celular, pode trabalhar de qualquer lugar do mundo sem precisar ter estoque. Você anuncia um produto de um fornecedor que trabalha nessa modalidade dropshipping. Depois que você vende aquele produto, você acessa o site do fornecedor, compra aquele produto ali no seu fornecedor, manda a etiqueta para ele e ele vai entregar para o seu cliente final. Então isso é modalidade dropshipping. Mas no caso aqui o Fernando me perguntou. E se eu vendi por dropshipping, já realizei a compra ali no fornecedor e o cliente desistiu da compra? Olha como que funciona. Olha só, quando o cliente lá no Mercado Livre, ele faz algum tipo de reclamação ou cancelamento, ele não quer mais o produto, seja por N motivos, o Mercado Livre obviamente vai dar a opção de ele devolver o produto. Então o cliente vai clicar lá no botão devolver grátis, geralmente, e é gerado um código para ele. Aquele código, ele vai até, por exemplo, lá os correios. Digamos que ele vendeu essa tábua aqui. Ele foi lá, ele leva lá no correio, informa aquele código lá para o atendente e o atendente vai mandar o produto de volta para o endereço de coleta. O que é o endereço de coleta? No seu caso, que você está fazendo dropshipping, nada mais é do que o endereço do seu fornecedor. Então o produto vai voltar para o endereço do seu fornecedor. Não vai para o seu endereço que é o vendedor lá no Mercado Livre. O fornecedor, ele vai receber o produto e ele vai devolver o seu dinheiro. E você que vendeu no Mercado Livre vai devolver o dinheiro para o comprador. Então não tem nenhum problema. Todo fornecedor dropshipping, ele sabe disso. Desde que o produto, ele chegue da mesma forma que foi enviado. Como assim, Rodrigo? Bom, por exemplo, digamos que você vendeu lá no smartwatch. E aí tem lá o carregador USB, tem lá o manual e tem cliente que é meio sem noção. Ele acaba devolvendo faltando algo. Então o fornecedor, geralmente, ele não vai querer trocar se foi enviado dessa forma. Ou seja, é incompleto. E o próprio Mercado Livre, ele também tem essas regras aí para os compradores. Precisa devolver da forma que foi enviado. Mas isso daí nem sempre é cumprido. Às vezes o cliente, ele é meio sem noção, ele devolve faltando alguma coisa. E aí você vai ter que abrir uma reclamação lá no Mercado Livre, etc., para resolver isso daí. Então, por via de regra, é sempre desta forma. Se o cliente devolver o produto, na maioria das vezes o cliente devolve o produto normal, tá? Não precisa ficar assustado achando que, ah, vai dar ruim. Não. Na maioria das vezes, tá? O cliente, ele vai devolver o produto da forma que foi enviado. Ou seja, com os manuais, cabos USB, se for algum eletrônico, alguma coisa nesse sentido. O fornecedor recebeu o produto de volta, ele vai devolver o dinheiro para você e você também, obviamente, vai devolver o dinheiro lá para o seu cliente e pronto. Se o seu fornecedor dropshipping não quiser devolver o dinheiro, aí você precisa sair fora desse fornecedor porque ele não quer trabalhar com dropshipping. Na verdade, ele está com esperteza. Eu já fui fornecedor dropshipping no passado e era isso que a gente fazia. A gente pegava o produto, recebia aqui o produto, devolvia o dinheiro daquele vendedor e fazia todo esse procedimento que eu acabei de falar aqui para você. O Márcio, ele me perguntou assim, ó. Quantas vendas no mês eu preciso estar fazendo para saber se já preciso abrir uma empresa? Uma por dia? Bom, olha só. Quando você começa a vender no mercado livre atualmente, você pode começar lá como pessoa física mesmo. Não tem nenhum problema. Já falei isso aqui em outros vídeos, tá? Então, você começou lá como pessoa física, não tem uma regra muito clara de a partir de quando que o mercado livre vai obrigar você a mudar para a pessoa jurídica. Mas, na maioria dos casos, quando você atinge um faturamento de mais ou menos, isso não é regra, volto a dizer, um faturamento de mais ou menos mil reais por mês, eles já estão pedindo para você mudar para a CNPJ. Não precisa criar uma nova conta. Essa mesma conta, você vai lá editar dados e vai colocar o seu CNPJ. Eles vão te dar um prazo, claro, não é? Avisando hoje e amanhã você já precisa estar vendendo como pessoa jurídica. Não é assim que funciona. Você vai receber um aviso, geralmente no seu e-mail, vai aparecer na sua conta também. Você tem até o dia X para estar mudando aí para a pessoa jurídica. Aí você vai, faz essa alteração na sua conta, faz a correria aí, seja um MEI, seja um ME, abriu, atualizou, editou os dados, pronto, você pode continuar vendendo na mesma conta. Enquanto você não abrir esse CNPJ, não atualizar sua conta como CNPJ, você não consegue vender. Quando chegar naquele prazo lá, limite, você não consegue mais fazer nenhuma venda, enquanto você não voltar lá e editar os dados e mudar para a pessoa jurídica. Então não tem uma regra muito clara, o Mercado Livre falando, a partir de tantas vendas por dia ou a partir do faturamento X, você será obrigado a mudar para a pessoa jurídica. Mas o que acontece, eu conheço muita gente aqui no canal, a gente tem uma audiência bem grande, eu tenho vários alunos também, milhares de alunos e aqui também milhares de inscritos, eu converso com muita gente. O que tem acontecido ultimamente é isso, algo em torno de mil reais. Algumas pessoas já passaram em muito de mil reais e continuam vendendo como pessoa física, outros assim que batem mil reais em um mês, eles já estão pedindo para mudar para a pessoa jurídica. Se você já passou por isso também, comenta aqui abaixo a partir de quanto em dinheiro aí, faturamento, a partir de quanto que o Mercado Livre pediu para você mudar para a pessoa jurídica. Comenta aqui abaixo, participe também, eu quero ouvir o seu feedback sobre esse assunto também. Terceira pergunta, a nota fiscal, ela vai com qual valor? Veja bem, quando você vende o produto por dropshipping, na maioria das vezes você está começando como pessoa física, né? Então, o seu fornecedor, na maioria, na grande maioria das vezes, tem exceções, claro, mas na maioria ele vai mandar com declaração de conteúdo, ou seja, o produto ele não vai com nota fiscal, ele vai com uma declaração de conteúdo, que você pode visualizar, se você não sabe o que é com declaração de conteúdo, coloca no Google lá, declaração de conteúdo Correios. Vai estar lá de graça para você baixar no próprio site do Correio, que não é a nota fiscal. Substitui a nota fiscal, entre aspas, né? É algo que você consegue enviar, tanto o seu fornecedor quanto você, que está vendendo como pessoa física, consegue enviar. Então, o seu fornecedor, ele não vai mandar com nota fiscal, ele vai mandar com declaração de conteúdo. Se você é empresa, pessoa jurídica, aí você vai ter que trabalhar basicamente de duas formas. Vai depender de como que o seu fornecedor, ele trabalha. Ele pode gerar para você uma nota fiscal de entrada com o valor do produto que você comprou dele. Digamos que você pagou R$50,00 um produto como esse daqui. Você foi lá no site dele e pagou R$50,00. Ele vai te dar essa nota fiscal de entrada de R$50,00 referente a esse produto que você comprou ali com ele. Com essa nota fiscal de entrada, você gera a nota fiscal de saída e manda para ele junto com a etiqueta referente ao valor que você vendeu. Se você vendeu, por exemplo, por R$100,00, com essa nota fiscal de entrada de R$50,00, você vai gerar a nota de saída de R$100,00 e vai mandar para o seu fornecedor junto com a etiqueta de envio. Uma segunda opção é você gerar uma nota fiscal de serviços. Então, aí vai depender de como que é a sua empresa, se você é MEI, se você é ME, microempresa. Então, vai depender desses dois fatores aí. Se você não é mais MEI, a melhor pessoa para te orientar qual a melhor opção é o seu contador junto com o seu fornecedor, que ele vai explicar como que ele trabalha. Porque se o seu fornecedor não emite nota fiscal, você não vai conseguir também estar vendendo como empresa. Então, a partir do momento que você está vendendo no Mercado Livre, por exemplo, ou na sua loja virtual, ou na Shopee, qualquer outro lugar, se você está vendendo ali como empresa, você vai precisar emitir nota fiscal. Se o seu fornecedor não emite nota fiscal dos produtos que você está comprando dele, não dá mais para você trabalhar com esse fornecedor quando você virar pessoa jurídica. Porque empresa precisa gerar nota fiscal e, para isso, você precisa ter a nota fiscal de entrada ou, em segundo plano, a nota fiscal de serviço, que é uma outra situação aí que nós podemos abordar mais com maiores detalhes. Se você é contador também, pode comentar aqui abaixo e deixar aí o seu feedback. Tá legal? Quarta pergunta aqui. Dá para começar vendendo por dropshipping pelo celular? Sim. Por dropshipping você consegue trabalhar pelo seu celular. Porque você não precisa de impressora, você não precisa sair de casa correndo para despachar um produto. Então, simplesmente com o seu celular, você consegue trabalhar de qualquer lugar do mundo. A partir do momento que você foi notificado ali de uma venda que você fez, por exemplo, no Mercado Livre, você simplesmente vai baixar ali o arquivo, a etiqueta, que é um arquivo PDF. Esse arquivo PDF você vai mandar para o seu fornecedor. E aí o seu fornecedor que vai imprimir a etiqueta, declaração de conteúdo, né? E despachar o produto. Então, você consegue trabalhar pela internet por dropshipping normalmente através do seu celular. Quinta pergunta aqui. Rodrigo, dropshipping é a mesma coisa que trabalhar como afiliado? Muita gente tem esse tipo de dúvida. Então, como eu falei no começo, o dropshipping você consegue começar, por exemplo, pelo Mercado Livre. Como afiliado, não. Por dropshipping você anuncia lá um produto, por exemplo, no Mercado Livre. Como eu falei, você fez a venda, você vai comprar no site do fornecedor e o seu fornecedor vai despachar o produto. Se o cliente tiver algum problema, seja na questão de troca, devolução, ele vai falar com você. Por quê? Quem vendeu para ele foi você e não o seu fornecedor. Então, esse contato você sempre vai ter com o cliente. Já como afiliado, funciona completamente diferente. Por exemplo, na nossa loja, né? Nós temos um programa de afiliado lá, só para usar aqui como exemplo. Então, você acessa a loja, tem lá um sistema para você gerar um link de afiliado com o seu código ali, onde você vai divulgar apenas aquele link. E isso não se faz no Mercado Livre. Você consegue fazer isso na OLX, você consegue fazer parceria com influenciadores digitais. Por que que na OLX dá e no Mercado Livre não? Porque no Mercado Livre não tem como você desativar ali a opção de geração de etiqueta, né? É algo diferente ali da OLX. Na OLX você pode anunciar um produto, desativar ali o OLX Pay e pronto, está tudo resolvido. Quando o cliente chama no chat, você manda ali o seu link de afiliado da loja que você está divulgando, o site. Você pode ser afiliado das Casbahia, pode ser afiliado da Americanas. Tem vídeos aqui no canal falando sobre isso. Você pode dar uma conferida, você pode ser afiliado de mais de 300 lojas, inclusive Amazon, AliExpress, entre muitas outras. Então, como afiliado, o seu único papel é divulgar o seu link. Cada venda que vier através daquele seu link, você ganha uma comissão ali. Por exemplo, na nossa loja nós pagamos 30% de comissão. Se você quiser saber mais sobre isso, depois você acessa aí lucadam.com e lá tem maiores informações. Então, o seu trabalho como afiliado é apenas divulgar aquele link. Cada venda que vier através do seu link de indicação, você consegue ganhar ali uma comissão. Por exemplo, na nossa loja. Se você vende uma tábua como essa aqui, você ganha 30% de comissão. Você não tem contato com o cliente. Quando você vende dessa forma, você não precisa ter o contato diretamente com o cliente. Digamos que você fez um anúncio lá na OLX. O cliente te chamou, você mandou o seu link de afiliado, a pessoa foi direcionada para a loja, seja qual for a loja, a pessoa decidiu comprar, você ganha ali 30% de comissão. Todo o contato do cliente ali é com a loja, é com o dono ali do produto. Você não precisa se preocupar com entrega, não precisa se preocupar em lidar com o cliente. O seu único papel é divulgar. Então, você pode divulgar, como eu falei, através da OLX. Você pode divulgar através de vídeos no YouTube, Instagram, blog, várias outras redes sociais, parceria com influenciadores digitais. Você pode criar anúncios também no Facebook, Instagram, entre muitas outras formas. Até mesmo fora da internet, você consegue fazer isso daí. Então, a venda como afiliado, ela te permite também trabalhar de qualquer lugar do mundo que você esteja, ok? Através até mesmo do seu celular. Você não precisa ter estoque, da mesma forma que o dropshipping, né? Mas tem essas diferenças aí. Como afiliado, o seu único trabalho é divulgar. Diferente do dropshipping, que você vai ter que acessar o site do fornecedor para poder comprar o produto, mandar etiqueta. Precisa ter o dinheiro quando você vender para o dropshipping, né? Para poder comprar diretamente do fornecedor, para ele enviar para o seu cliente. Como afiliado, não tem nada disso. Você divulga o seu link de afiliado, gerou a venda, você ganhou a sua comissão e pronto. Sobra muito mais tempo para você divulgar e para se dedicar ao seu negócio. Lá no meu e-book grátis, eu estou explicando mais sobre isso. Você pode baixar, o link está aqui na descrição, tá bom? Se você quiser aprender muito mais dentro do Clube Sua Meta, tem vídeo-aulas passo a passo, onde eu ensino você desde como trabalhar por dropshipping, trabalhar como afiliado, seja afiliado do AliExpress, seja afiliado de outras lojas. Inclusive, é liberada a filiação na nossa loja para membros do Clube Sua Meta. Então, se você quiser exclusivamente divulgar os nossos produtos, está liberado somente para membros do Clube. E lá dentro você aprende muito mais. Tem fornecedores, tem tudo o que você precisa saber. Se você quiser aprender mais, o link está na descrição. Essas foram as dúvidas que eu respondi aqui hoje. Se você tem alguma dúvida, comenta aqui no campo de comentários, que eu respondo você o mais breve possível. Vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.